MÚSICA 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 É lindo demais! MÚSICA MÚSICA Minha gente tá aí, olha! É sensacional! Esse país tem ou não tem esperança? Esse país tem esperança e o nome da esperança é Jair Messias Bolsonaro E essa terra já foi de tucano, minha gente! Vim de graça! 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 Obrigada! Olha aqui, vou mostrar a mulherada aqui! Olha só, gente! Olha só o que é isso! Vim de Graça Vim de graça! Ah, meu Deus do céu! Olha que lindo! Vim de graça! Viu! Viu! V mídia! Vim de graça! Vim de graça! Vim de graça que a minha gente! Olha, gente, que coisa linda! Vestidinha de policial! Olha que coisa linda! Olha a família! Lula, Brasil! Lula, Brasil! Lula, Brasil! Olha que coisinha mais linda, gente! Exemplo do Brasil! Olha que coisinha mais...